S.M.L. Veículos, oportunidade para você sair com o seu seminovo, são mais de 50 carros em estoque, a marca modelo que você procura, tudo isso com o apoio do Banco BV. Começamos com o Civic LXS 2014, câmbio borboleta, banco em couro, R$ 68.900, tem aqui do lado o I30, 2011, top de linha, teto couro, por R$ 42.900, tem também, gente, esse carro que é sonho de consumo, é uma Jaguar E-Pace 2018, roda aro 22 por R$ 285.000, vem ver de perto. E tem a BMW 316 e Turbo 2014, completo interior caramelo por R$ 92.900, financiamento em até 60 vezes. Eles trabalham com diversos bancos, entrada no cartão em até 24 vezes, troca com troco também. Vamos anotar o endereço? Rua Augusto Carlos Balma 860, em frente à subprefeitura de Itaquera. Olha o WhatsApp, é o 95804-2257, manda mensagem, tudo isso com o apoio BV, vem trocar de carro!